Pra você dormir gostoso, espantando esse friozinho que tá fazendo, nada melhor que edredom. E edredom aqui na M Martã você encontra milhares, é tudo dentro da fábrica. Você tem edredom de muita qualidade, olha, vários motivos diferentes. Você tem motivo floral, geométrico, muitas cores pra decorar o seu quarto e ainda pra você ficar muito mais quentinha no inverno. Agora tem uma coisa, você vai comprar edredom direto da fábrica no Festival do Edredom que eles estão apostando nisso e por isso estão fazendo em duas vezes. Uma pro dia 5 de julho e outra pro dia 7 de agosto, né Marilena? Exatamente. Muito mais facilidade pra você comprar agora, tá vendo? O pessoal trabalhando, deixando tudo pronto pra esse final de semana. Vamos começar aqui? Olha, pra você ter uma ideia, como é Festival do Edredom, tanto faz a estampa infantil, solteiro, como a Casal. A Casal, nós só temos essa estampa exportação chiquésima. Essa é minha estação, esse edredom aqui é minha estação. É antialérgico, duple face, dá dois pagamentos de R$ 9,900. Um pro dia 7 de julho, o outro pro dia 5 de agosto. Agora o que sobra dos edredons de tecido? Aqui eles fazem os... Esse é o mesmo tecido que nós fazemos os edredons. Os travesseiros. Então é o travesseiro antialérgico, fofinho, é um travesseiro grandão, né? Tá dois pagamentos de R$ 1.090. Um pro dia 7 de julho e o outro pra 5 de agosto. Minha amiga, sabe o que é R$ 1,90? Isso aí é uma coisa que Sonha e Martã tá fazendo nesse domingo, hein? Agora eu vou mostrar pra você aqui jogo de lençol. Tem de casal, são três peças. Você tem fabricação própria da M. Martã aqui por quanto? Tá dois pagamentos de R$ 6,99. Dois de R$ 6,99. E olha o que tem de estampas pra você escolher aqui na M. Martã pra você deixar seu quarto completo, todo decorado e com preço baixo. Todo decorado, dois pagamentos, um pro dia 7 de julho, outro 5 de agosto. Ah, e tem mais uma. Nós aceitamos todos os cartões de crédito. E tem mais uma. Nas compras acima de R$ 50,00 você ganha um Corsa. Ou melhor, você concorre a um Corsa. Já pensou se ganhasse? Tava feito, né? Alguém vai ganhar. Esse alguém pode ser você que vai vir amanhã na M. Martã. Muita sorte, bom preço aqui na Celso Garcia 3117 no Tato a Pé. Tem também na Freddick Coutinho o número? 578 que é Pinheiros. E na Jurucê? 1001 que é Moema esperando você nesse domingo, festival do Iberdão. Ai, que frio. Frio mesmo. O telefone daqui é? 9420099. Ai, é tão gostoso do mil cadredom, né? Já, já a gente volta aqui da M. Martã. Fica aí, hein?